O cara ficou com dó de mim. A Yann me deu 10 horas. Se o dinheiro resolvesse tudo, né? O título Botura estragou a tatuagem. E eu não tô nem aí se não ficar bom. Gente, estamos aqui na Disney Epcot. Então, galerinha, vamos começar esse projetinho. Você sempre diz no foco, hein? A partir do dia 31, quero ver você participando desse projeto. Bora mudar o corpo agora de uma vez por todas. O ganhador desse projeto, galerinha, vou escolher a melhor evolução de todos. Vai ganhar na barata suplementos mil reais de suplementos. Só que isso, galera. Então, se você quer ganhar agora de suplementação na barata de suplementos, bora participar do projeto Evoluir Jumbo. E esse projeto vai ser bom demais, galera. Então, bora. Vitor não quis vir comigo, comprar as coisas de Natal. Eu queria comprar um presente pra Rory e pro Caio. E algumas coisas de Natal. Então, eu tô indo sozinha. Ele ficou lá dormindo e eu tô indo sozinha. Eu nem vou achar algum lugar. Alguns momentos depois... Gente, eu tinha escolhido tudo, todos os presentes. Aí, meu cartão não passa. Não consegui desbloquear ele aqui no aplicativo. É porque parece que eu tinha que fazer uma pré-provação de viagem internacional. Só que eu não consegui fazer isso. Aí, meu cartão não passa. Mas antes disso, na Arfilo, eu já tava chorando, né? Aí, a velhinha virou pra mim e perguntou se eu tava bem e tal. Aí, o pai cantava, né? Aí, ela foi e voltou no caixa. Ela ficou com dó de mim. Aí, ela me deu 10 dólares. Isso aqui nem tinha passado no caixa ainda. Eu tava na fila. Enfim, se o dinheiro resolvesse tudo, né? Nossos problemas, a gente seria até feliz. Mas não resolve, infelizmente. A tatuagem está aqui. O que será que é essa tatuagem? Será que vai virar? O nome é do Vitor, no latim. Vicky Slash. Você é maluco, velho? Você vai colocar? Então, vou desenhar primeiro. Tem cara que faz freestyle. Freehand. Freehand, isso mesmo. E aí, velho? Não, se você quiser arriscar uma freehand, hein? Já arriscando. O filme ou não filme a tatu? Só filmar. Tem certeza, velho? Você vai perder o mistério do vídeo. O mistério é como que o cara vai deixar ela. Será, velho? Não vou mostrar direito, não. Não, mas eu acho que se ficar ruim, a gente vai postar o vídeo, né? Tá vendo? Aí, quem vai postar, velho? Vai ficar chorando. E aí, quem vai postar, velho? O título, Botura estragou a tatuagem. Botura estragou minha perna com uma tatuagem lixo. O quê? Essa é pesada, hein, velho? Você não contratou. Olha, o Caio tem até jaleco de tatuador, filho. Tá mutirando? Tá achando o quê, irmão? Com os broches do Mario Bros. Da pizza. Quatro Donalds. Mas o Donald Duck, o Mica e o Goofy e o Pateta estão tatuados, ó. Aí tem a pizza com a Daga e o Essay. Esse aqui é um broche de top 5% dos alunos do segundo ano da faculdade. Caralho, o maluco é brabo. Mas isso vai te ajudar a tatuar? Se te ajudar a tatuar, tá bom. Eu não tô nem aí, se não ficar bom. Tô nem aí. Não, acho que vai ficar ruim, não. Porque eu não me botou até hoje, não fez nenhuma tatu ruim. Quanto costume laser aí hoje? Ah, acho que é caro, né, velho? Mas a tatu tá sendo de graça. É, então vale a pena. Compensa, sim. Compensa. Quer dizer, às vezes não. Não, não, não. Tá doendo, velho. É que não vai mais na pontinha. Tá bonito, velho. Ó. Caraca, já lançou a sombra das flores. Falei que eu ia fazer aqui embaixo, hein. Mil milhão de anos depois. Seis horas depois. Falei que eu ia fazer aqui embaixo, hein. No dia seguinte. Falei que eu ia fazer aqui embaixo. Você dança bem, Karo. Você é um grande dançarino. Eu também. Gente, estamos aqui na Disney Epcot. Epcot? Epcot. Epcot. É a primeira vez que a gente tá vindo aqui e já não tô vendo brinquedos. Amar que tem muitos brinquedos. Eu acho que é aqui sim. Vamos ver, vamos ver. Ué, você falou qual que vai ser mais rápido pra achar o brinquedo. Não tava, você falou. Eu falei, eu quero o que vai chegar mais rápido. Aí, com o brinquedo, já tem o que? Fila. Que merda, hein? Sempre tem fila. Tá cheio, galera. Olha aqui, aqui é o do outro lado da bola. Nossa senhora, vamos mudar. A gente tem que vir pro outro lado. A gente tem que ir pra lá. Por enquanto, a gente só baixou um brinquedo que tava demorando 50 minutos. E esses lugares é muito grande, muito, 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 muito grande. É verdade. Aí você fica geralmente só andando. É, acho que não é perigoso não. Para garantir a sua vida segura de nossos lapsos sensores, vamos ficar sentados. E, um... Oh, sim, por favor. Não, não, não. Mas é de por. Bem-vindos. Para sua segurança durante sua estadia em nossos laboratórios sensoriales, permaneça sentado e mantém as mãos, braços, pés e piernas dentro do veículo. E cuide aos pequenos. Obrigado. Eu quero dizer que 5 humanos sensores podem ajudar a capturar a sua imaginação. Oh, oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know a lot about the senses. There's sight, sound, smell, touch, goochie-goochie-goo, and taste. E aí Esse aqui é o melhor omelete da vida. É um omelete rícolis, mas ele é maravilhoso. Não é gostoso? É gostoso! E tá em outros céus. Nossa, é muito bom, é muito bom. Ó, trem, tudo maravilhoso. E ainda assim ó, vai vir a sucumbiça, não é de chocolate e duvita de morango do Gabriel. É muito bom. Depois tem aquela sabaldinha. Mas esse daqui é o melhor amalete do Amor Vitor. Muito bom, Júlio. Muito bom, Júlio. O melhor do mundo. O melhor do mundo.